Mas enfim, como é que fica essa situação então das estradas brasileiras? Por isso agora a gente vai conversar com o Alassi Costa Landim, o Chorão, que é presidente da Abrava, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Oi Chorão, seja bem-vindo, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade, Daniel, Alexandre, Alain. É um prazer aqui estar conversando com vocês e poder estar passando até pra população o que realmente de fato está acontecendo nesse segmento do transporte e Brasil. Então já responde direto pra gente então, Chorão, o que está acontecendo? O pessoal parou, foi combinado, o que aconteceu? A gente já estava acompanhando antes da própria segundo turno, existia uma parcela muito grande ali da extrema-direita que já tinha se colocado a favor se caso um placar desfavorável ao presidente Jair M. S. Bolsonaro iria fazer uma manifestação, iria parar o país, que é uma ala voltada ao segmento do intervencionista, que eles estão querendo a intervenção militar, estão querendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, estão querendo a volta do presidente Lula para a cadeia. Então é assim as pautas. Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei e sempre vou lutar pelo meu segmento de transporte. Nós temos várias pautas do segmento de transporte que está parado, nós precisamos respeitar a democracia, nesse exato momento, precisamos ter o quê? muita responsabilidade e muita tranquilidade para a gente poder avançar. Precisamos, sim, fazer aí uma interrupção com o próximo governo, né? Eu estava acompanhando aí até a fala do Alain, se eu não me engano, ali o que está com a camiseta do Flamengo. Eu torci, viu, cara? Torci mesmo aí. Não, você torceu, mas ele perguntou qual é o seu time. Eu sou palmeirense. Menos mal, tá bom. Então, e eu também acho que esse próximo governo, né? Agora a volta do presidente Lula, né? A gente precisa respeitar, eu parabenizo essa eleição. Foi um placar muito curto, aí a gente já estava esperando isso, né? Foi aí o que deu realmente nas pesquisas. A democracia é isso, né? A maior quantidade aí venceu, né? O presidente Lula teve aí o Nordeste e Minas Gerais, aí um fato aí espontâneo, né? Do segmento. E eu acho que a gente precisa respeitar esse fato que está acontecendo hoje dentro do país, uma paralisação sem pauta do segmento do transporte, o pessoal aí da extrema direita aí ligado aí, tentando usar o nome dos caminhoneiros, isso nos preocupa muito. Estamos falando aqui da situação da própria economia do país, né? O...